Olá pessoal, eu sou o Daniel e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal FidLikeBR. Bom pessoal, estou aqui para fazer esse vídeo aqui, só para mostrar um novo sistema agora, para a gente estar puxando a segunda via da conta da Sabesp. Então primeiro eu vou estar entrando aqui no site principal da Sabesp, e eu estou pelo computador, mas basicamente é o mesmo procedimento se for no celular. Eu vou aqui na opção de segunda via da conta, vou precisar do número do RGI, então eu vou aqui nessa opção de cima, seleciono segunda via resumida, e aí aqui tem a opção do RGI, eu vou colocar aqui o RGI, aí eu já volto com vocês. Porque agora a gente vai precisar do fornecimento para estar fazendo o cadastro, caso queira. Essa aí na opção não está cadastrada e a gente faz o cadastro aqui. Aí ele vai pedir a opção se é pessoa jurídica ou física, e aí dependendo coloca o CPF ou então ser empejado. Bom, então no caso como sou pessoa física, colocaria o CPF, precisaria ter um e-mail, e depois colocaria o fornecimento, que é esse número que a gente vai obter agora, tá certo? Vamos colocar aqui então o RGI, clicar aqui em prosseguir. Esse RGI é só encontrar o número lá, que está lá em cima, de uma conta de água. Mas nas novas contas provavelmente já vai vir com o número do fornecimento certinho. Então clicar aqui em prosseguir, e aqui aparecem as contas dos últimos 3 meses, caso você não faça o cadastro. E aqui desse lado aqui vai aparecer o número de fornecimento, que é basicamente o número do RGI, juntamente com o número de identificação, são mais uns 3, 4 números, tá certo? No meu caso aqui é, o código daqui é 0001, e se for do outro lado da rua, pelo que eu vi, aqui tem código que são 0002, e assim vai, né? Basicamente seria o número do RGI, mais um código aí de identificação da sua região. Aqui sem o cadastro ele aparece as faturas dos últimos 3 meses, e também as parcelas. No caso se alguém fizer parcelamento, aí já vai ter a opção de verificar aqui, e puxar a segunda via das parcelas, tá certo? Fazendo o cadastro aí dá pra também fazer parcelamentos.